É o Pai do Cristo que permaneça sobre a sua vida, hoje o vídeo é diferente. Hoje nós estamos gravando em família, eu, minha esposa Carol e nosso filho Nicolas que está a caminho. Queremos desejar a você um feliz 2018. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, que seja o melhor ano das nossas vidas. Que o diabo e os planos dele sejam repreendidos em nome de Jesus e que não prospere contra a nossa vida. Que haja conversão, salvação, crescimento e prosperidade na sua família. Que esse seja o ano da novidade de Deus para a sua vida. Que você possa entrar em um novo nível esse ano e que seja ainda mais bênção na vida das pessoas. Eu quero também agradecer a sua audiência em 2017. O tempo que você passou no site, no jesuseabiblia.com, aqui no canal. Pelas curtidas, pelo compartilhamento, pelos comentários, pelas orações. Enfim, agradecer por você estar aqui. Muito obrigado por nos ajudar a espalhar o conhecimento de Cristo e a pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Eu quero de verdade lhe agradecer e desejar que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. E que você possa em nome de Jesus viver um 2018 fantástico. Nada de crise, mas plenitude da bênção de Deus. Amém? Deus abençoe. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhar com o maior número possível de pessoas. E até 2018. Deus abençoe. Deus abençoe.